Olá a todos, meu nome é Márcia, sou Márcia Pellin, sou brasileira. Eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, estudei no Rio Grande do Sul e acabei me formando o colegial completo em São Paulo. As habilidades que eu adquiri durante todo esse tempo, que a experiência que eu tenho, foi lidando com pessoas, justamente lidando com pessoas de todas as classes sociais, tanto baixa, média e alta. Tive muitos funcionários e assim eu fui adquirindo experiência com eles, aprendendo com eles também. E assim eu faço isso hoje em dia com a equipe que eu tenho. O que eu faço, as minhas regras, sempre são as mesmas. Trabalhar com pessoas que queiram trabalhar, pessoas que pensam basicamente igual a mim, pessoas que querem crescer, pessoas que falam a mesma língua, que eu quero dizer o seguinte, tenho os mesmos objetivos e sempre ser honesto com a pessoa. Eu trabalho e eu explico tudo o que eu faço através do coração. Eu sempre trabalho de coração para coração e assim eu conquisto muitas e muitas vezes as pessoas e trago elas para mim por causa disso. Então, o que eu faço no país que eu vivo? A gente, as pessoas gostam de ver você, gostam de ver o que você está fazendo. Elas acreditam na tua palavra e muito menos no papel e sim em tua palavra. Desde que estou aqui fazendo este negócio, me deu, mudei muito minha vida. Primeiro eu trabalhava 12 horas diárias e agora com o que eu estou fazendo agora, a minha situação financeira mudou, as pessoas me veem diferente e eu aqui nesse cruzeiro foi uma das vantagens que eu tive com a empresa. Então, a empresa que eu estou é muito boa, me sinto bem, estou realizada financeiramente e ainda quero crescer muito, não só eu como toda a minha equipe, porque trabalhamos em equipe, se não fosse minha equipe, eu tampouco estaria aqui e sempre quando você trabalha em equipe, você realiza todos os teus sonhos. Eu acredito que muita gente gostaria de estar aqui no meu lugar, mas espero, assim, que todos estejam aqui um dia também. Um conselho que eu posso dar às pessoas que querem começar um produto, um negócio ou o ouro em especial que eu estou. Primeiro, o ouro me atrai muito, eu amo o ouro. Isso é uma atração que eu não aguento e eu uso o ouro porque eu gosto do ouro. E sempre faça o que você gosta. Uma vez que você faça o que você gosta, você é um vencedor. E eu, como o ouro me atrai muito, eu faço porque eu gosto, e eu faço porque eu amo o ouro e também o uso muito. Agradeço muito por estar neste cruzeiro. Este cruzeiro é um sonho para mim, porque sou uma brasileira e não falo muito as línguas, mas dá para se virar. Isso não me impediu de ser uma das 20 melhores elegidas pela empresa. Então, eu estou tendo contato, o privilégio de ter o contato com pessoas de outros países e ter a honra de estar com pessoas boas, líderes maravilhosos e fazer um intercâmbio com eles. Experiências, trocar experiências. Quem não gostaria de estar em um cruzeiro com uma empresa que está pagando tudo? É a melhor coisa que tem. Você ganhar um cruzeiro todo pago por uma empresa. Eu acredito que todo mundo gostaria de estar aqui. Então, se vocês querem ter o mesmo benefício que eu tive e estar aqui no meu lugar, então trabalhem. Quando você faz uma coisa, um trabalho, qualquer coisa, faça com equipe, faça de coração, faça por você mesmo, porque ninguém vai fazer por você. Trabalhe em equipe e trabalhe honestamente. Muito obrigada a todos. Meu nome é Márcia Pellens e conto com vocês. Um beijo a todos. Become a client now. M. Goldex Gold Gold.